Os Jovens Vingadores são um grupo de personagens dentro dos quadrinhos da Marvel Que se assemelhavam bastante com as versões mais velhas dos heróis da Marvel E eles juntos formaram uma equipe Alguns desses personagens já foram apresentados no MCU, no universo de filmes da Marvel E tem tudo para eles se juntarem e formarem uma nova geração de heróis na tela dos cinemas Muitos já demonstraram poder o suficiente para finalmente listarmos eles aqui em um nível de poder, um ranking Vamos ver quem são os Jovens Vingadores mais poderosos e os mais fracos Mas lembrando também que muitos personagens eles sofreram adaptações para irem para os cinemas Portanto então eles não são iguais as suas versões dos quadrinhos E eu decidi listar não só os personagens que a gente já tem no MCU que fazem parte da equipe original dos quadrinhos Mas também de outros jovens heróis que vão suceder ou já sucederam ou irão suceder os personagens originais dos filmes Pra gente começar a 11ª colocação temos a Gavian Arqueira, a Kate Bishop Ela acompanhou o herói Gavian Arqueiro na sua série individual do Disney Plus E se mostrou tão apta quanto ele no uso do arco e flecha É uma das melhores artistas marciais dessa lista e da Marvel Tudo bem que no início da série ela ainda está aprendendo, é muito inexperiente Mas sim ela vai se tornar ainda mais poderosa, mais habilidosa nesse combate corpo a corpo Ela tem um bom domínio ali do arco e flechas, espadas, espionagem e também é uma excelente acrobata Ela também tem conhecimento em engenharia, onde foi capaz de desenvolver as suas próprias flechas Enquanto era orientada pelo Gavian Arqueiro Mas no fim das contas ela ainda é apenas uma humana sem poderes O que a deixa muito abaixo aqui nessa lista do que os outros jovens Vingadores A 10ª colocação dos jovens Vingadores temos a Coração de Ferro Em Pantera Negra 2 fomos apresentados a uma outra possível sucessora não oficial do Homem de Ferro Riri Williams é uma jovem genial, ainda estudante ali Que foi capaz de criar um aparelho com capacidade de localizar vibranium fora de Wakanda E desenvolveu também uma armadura extremamente parecida com as do Homem de Ferro Tudo bem, num nível bem menor de aparelhos tecnológicos e no nível de poder também estava bem longe da do Homem de Ferro Mas ainda assim era uma baita de uma armadura Mas apesar disso ela ainda não teve um destaque próprio E no máximo foi vista derrotando alguns Atlantis figurantes na guerra contra o Namor Após receber auxílio da tecnologia de Wakanda para uma nova armadura Só que no final Wakanda pegou a armadura dela de volta Então ela meio que voltou para aquela armadura que ela tinha ali bem fraquinha Como ela deve receber uma série própria futuramente Na real está confirmado já, só não sabemos a data Que toda hora a Marvel está adiando as suas produções Ela obviamente vai ganhar uma armadura melhor Com mais aparelhos ali, mais gadgets, mais poder de fogo, mais tecnologia E provavelmente ela pode subir aqui nessa lista Ela pode chegar a se tornar tão poderosa quanto algumas armaduras do Homem de Ferro Acho meio difícil, mas a Marvel pode fazer isso Teremos que esperar para ver Afinal tem esse lance dela ser parceira de Wakanda Wakanda tem uma tecnologia tão avançada quanto as tecnologias do próprio Tony Stark Então ela juntando com as coisas que ela está aprendendo Que o próprio Tony Stark já criou Que o Wakanda tem também, ela pode desenvolver coisas ali fantásticas Só que no nível de poder de armaduras É uma das mais fracas que a gente tem no MCU Então eu vou deixar ela por aqui Porque eu acho que ela sim mais poderosa e mais inteligente Do que a Kate Bishop Então ela fica na frente Em nono lugar temos o Celery O Celery foi um dos dois filhos criados pela Feiticeira Escarlate Após a Feiticeira manipular a realidade em um surto psicológico Depois dos eventos ali de Vingadores Ultimato O Celery possui as mesmas habilidades do seu tio O Pietro, o Mercúrio Que é a habilidade de super velocidade Apesar de ter sido mostrado pouco na série Ele foi capaz de acompanhar o falso Pietro Criado pela Agatha Arkness E também ele foi capaz de ajudar ali A Feiticeira Escarlate a lutar contra alguns policiais Estou falando na batalha final da série Com certeza o Celery irá retornar ao MCU E irá mostrar suas verdadeiras capacidades Mas até lá fica aqui nessa posição da lista Isso porque também A adaptação que fizeram do Mercúrio Lá em Vingadores A Era de Ultron Não era tão poderoso assim né A gente viu a forma como ele foi derrotado lá Então o Celery Supondo que ele vai chegar naquele nível um dia Que não é tão poderoso assim E no momento é uma criança inexperiente Então assim Ele fica por aqui porque Tem uns poderes bem da hora Eu acho que ele poderia desviar das flechas lá Da Kate Bishop Ele poderia destruir rapidamente a armadura Acredito eu Da Coração de Ferro Pelo menos no estágio atual que nós temos No futuro tudo pode mudar O próprio Celery pode se tornar muito mais poderoso Lembrando também que tem rumores fortíssimos De que o Icano e o Celery Vão retornar um pouquinho mais velhos já né Com mais idade Na série da Agatha Arknath Que também está confirmada pela Marvel Então ali a gente deve ter os dois sendo explorados um pouquinho mais Tanto o Icano como o Celery Em o oitavo lugar do nosso ranking Temos ela Miss Marvel Kamala Khan foi apresentada na sua própria série solo Foi bastante criticada pelos fãs Acredito eu que não me pegou muito Porque tinha uma pegada um pouco mais teen Mais jovem né Não gostei tanto O primeiro episódio eu achei bem divertido Tem uns elementos ali que fica na tela bem legal também Achei legal Só que eu acho que eles viajaram muito na série Pra quem não viu Eles colocaram ali o lance de ter gênios da lâmpada né Que é uma outra dimensão Os jeans que eles chamam esses gênios da lâmpada Sabe o gênio lá de Aladdin Tipo isso Só que eles adaptaram um pouquinho Achei muita confusão Pra depois falar que ela era mutante Mas nos quadrinhos ela é uma inumana Então ficou uma confusão nisso também Não gostei tanto do desenrolar da série Tem alguns episódios ali bem perdidos Mas assim A atriz eu achei carismática E querendo ou não meu irmão A personagem Kamala Khan É super poderosa cara Tanto nos quadrinhos como aqui Que parece que ela ficou ainda mais poderosa Recebendo alguns podres ali Meio que cósmicos né De energia E agora no novo filme da Capitã Marvel né Kamala Khan Vai ter algumas ligações também Com a Monica Rambeau E com a própria Capitã Marvel Mas bem Se você não conhece as habilidades dela Ela tem o poder de manipular a luz Pelo menos assim que eu percebi esses poderes E com isso ela consegue criar alguns construtos de energia Semelhante ao dos Lanternas Verdes E aí com isso ela tem uma força sobre-humana Uma resistência maior também Consegue criar alguns escuros ali Cria um braço gigante pra dar alguns golpes Em alguns momentos da série Quando ela utilizava dos seus braceletes Ela conseguia ter uns vislumbres do passado ou do futuro né Então não sei Parece que ela tem uma certa clara evidência Os poderes da Kamala Khan E as limitações ou expansões desses poderes Devem ser mais estabelecidos na próxima aparição da personagem Que é no filme da Capitã Marvel Inclusive tem um trailer lá Que ela utiliza um pouquinho os poderes também Mas assim A gente não tem muito como saber A extensão de todos esses poderes né O quão poderosa ela realmente é Mas com base no que eu vi na série Eu acho que ela merece essa posição aqui na lista Podendo alterar um pouquinho né Dependendo dos feitos dela no filme The Marvel Seguindo temos agora Cassie Lang Cassie cara é filha do segundo Homem-Formiga O Scott Lang E ajudou seu pai e seus aliados A lutar contra a ameaça do Kang No último filme lançado do Homem-Formiga Graças ao seu traje Cassie Lang é capaz de manipular o tamanho Da mesma forma que os heróis anteriores A ela faziam né O Hank Pym e o seu próprio pai O Homem-Formiga E com isso então Cassie recebe uma força sobre-humana né Quando está encolhida E também uma resistência acima da média Aquele traje ali protege bem ela Ela também possui um intelecto nível gênio Onde nos anos que os personagens foram apagados pelo Thanos Ela estudou engenharia física Sendo capaz de ajudar o Hank Pym e os outros A se ligar ao reino quântico Mesmo assim ela não é capaz de superar Os outros personagens dessa lista na minha opinião Então por isso ela fica nessa posição aqui Porém ela é bem poderosa cara Ela pode ficar naquele tamanho gigante lá do Homem-Formiga Aquele tamanho por mais que ela só consiga ficar por pouco tempo Ali ela é insanamente poderosa Dependendo ali ela consegue ser mais poderosa Do que um super soldado né Porque a sua força é monstruosa A gente viu ela usando esse poder um pouquinho lá no reino quântico Mas o próprio Homem-Formiga utiliza bastante né Desse tamanho gigantão E ele já deu pau em vários heróis aí Seguindo temos a Shuri No último filme lançado do Pantera Negra né E após o falecimento do ator Shanwick Boseman A sua irmã a Shuri assumiu o trono de Wakanda E o posto de Pantera Negra A Shuri é uma das grandes mentes do universo dentro da Marvel né E foi capaz de reproduzir com perfeição os efeitos da erva coração Dando a ela os mesmos poderes dos outros Panteras Negras Então ela é praticamente tão genial quanto o Tony Stark E tão forte fisicamente quanto um Capitão América E dessa combinação ela foi capaz até mesmo de superar o seu irmão cara O Pantera Negra na minha opinião E o próprio Namor durante uma batalha Namor também que ao que parece é uma mistura de Atlântico com Mutante Tem super força ali equiparando ali quase ao nível do Hulk Mas sim o Namor aqui nesse filme tava bem nerfado pra ele caber ali bem como um vilão da Shuri Mas eu não sei cara a Shuri tá aqui porque as pessoas gostam de citar ela Como um membro ali de uma equipe de Jovens Vingadores Só que a Shuri agora é líder de toda uma nação A nação mais poderosa da Terra meu irmão Então eu acho muito difícil a Shuri realmente fazer parte assim dos Jovens Vingadores Talvez ela seria a líder desses Jovens Vingadores Ou a personagem que meio que ajudaria de vez em quando Até porque ela tem todos os problemas que tem que lidar ali com toda uma nação Os problemas de um país né Então não sei se ela vai ter muito tempo de sair como herói de vez em quando ali Pra ajudar os Jovens Vingadores não Mas assim ó De vez em quando criar alguns apetrechos ali pros Jovens Vingadores Criar uma armadura Auxiliar na criação de uma armadura pra Harry Williams Pro Homem-Aranha Outros personagens Isso eu acho possível Agora ela entrar na equipe ali Tá em várias missões Bem difícil A Shuri no estágio que ela se encontra Tá mais pra ela realmente ser parte dos Vingadores principais né Dos novos Vingadores principais E não de uma equipe de Jovens Vingadores E aqui no quinto lugar temos agora o Scar Mais um personagem apresentado nas séries do Disney Plus né Temos então filho do Hulk O Scar Ao contrário dos outros personagens né Que estão aqui abaixo do personagem Ele ainda não apareceu nada Após a sua aparição de alguns segundos na série Mulher Hulk Mas por ele ser filho do Hulk E ter uma origem em sacar um planeta de duelos né Vou dar um voto de confiança nele né E vou colocá-lo um pouco mais acima aqui na lista Mas em questão de feitos Ele ficaria na mesma posição que sei lá Que a Harry Williams Ou até mais baixo dela Porque ele só apareceu alguns segundos como eu falei Só que pô vamos lá Qualquer um que tem sangue do Hulk Já se torna fisicamente mais poderoso Do que qualquer um aqui da lista né Sei lá Qualquer um que tem o sangue do Hulk Que bateria de frente Ou até seria muito mais forte Do que a Cass Lang No seu estágio gigante Então o Scar tem que ficar na frente dessa galera Aí você começa Será que ele foi treinado também No planeta de sacar Onde estava lá o Thor e o Hulk Se enfrentaram né Que ele é um planeta que tem vários duelos Todo mundo ali gosta de duelar Será que ele foi treinado nisso? Ele também provavelmente tem um baita de um fator de cura E uma pele também impenetrável meu irmão Aí você vai juntando só o básico desses poderes Que qualquer ser Hulk possui Ele com certeza se torna um dos jovens vingadores Mais poderosos de todos Mas a gente só está especulando Pode ser que a força dele seja Sei lá Do nível de um Capitão América Só no máximo Chega no nível do Hulk Não sei Porque ele apareceu muito pouquinho E nem sei se ele vai voltar a aparecer mais vezes aí Temos que esperar pra ver Mas bom É um personagem que já foi inserido também Nos jovens vingadores Seguindo temos o Icano Cara Esse aqui é doida já O Icano é o segundo filho da feiticea Escarlate E possui muito mais potencial de poder Do que o seu irmão O Celery Isso porque ele herdou os poderes mágicos da mãe Ao invés da velocidade do tio Ele mostrou ser capaz de manipular a magia Ao derrotar os agentes da Sword Que entraram ali na realidade criada pela Wanda Ele demonstrou também ser capaz da manipulação mental E telecinese Ao parar algumas balas que viu na sua direção E até mesmo disse Que conseguia escutar o Visão na sua cabeça Lembrando que o Visão era mais uma das criações da Wanda Mostrando que os poderes dele e os da Wanda Estavam interligados O bicho é sinistro Obviamente ele também é uma adaptação Da sua versão nos quadrinhos Cara Mas tudo indica que sim No nível de poder Ele vai ser bem semelhante A versão dos quadrinhos Porque já veio que tá sendo né Só que ele é muito jovem Então os poderes não estão no máximo ainda Nos quadrinhos Se você não conhece O Icano Cara Ele já tem ver fãs ali Que foram o Mago Supremo da Terra Isso quando ele era jovem Ele tá destinado a se tornar o Demiurgo E reescrever todas as leis da magia No universo da Marvel né Um ser cósmico Então assim Mesmo criança Esse menino aí É sinistro E temos também que lembrar Que ele também foi né Segundo os rumores ali Confirmado na série da Agatha Arkness Nessa série Ele já vai aparecer jovem Cara Na mesma idade ali Que supostamente Iria integrar né A equipe dos jovens Vingadores Então ali Quando ele aparecer Já vai estar absurdo De poderoso Bem mais do que ele apareceu Na série WandaVision Então com todas essas habilidades aí Que ele nem demonstrou direito Com certeza ele ficaria na frente Desses outros personagens né Brigando ali com o Scar Dependendo de qual versão do Scar For adaptada Em terceiro lugar Temos a Miss América né O América Chaves Que foi mostrado no segundo filme Do Doutor Estranho Sendo ela uma personagem De um outro universo Que procura ali A sua realidade natal Após se separar das suas mães Ela tem o poder De criar portais Para atravessar todo o multiverso E no final do filme Foi mostrado ela Aprendendo também A utilizar magia Com outros aprendizes ali Do Sancto Santoro E do Wong Do Doutor Estranho Inicialmente ela não controlava Muito bem os seus poderes Mas no final Ela aprendeu a utilizá-los né E usou isso Para combater brevemente A Feiticeira Escarlate Coisa que os dois magos Mais poderosos da Terra E os Iluminatis De outro universo Estavam tendo dificuldades Aí você vê que o poder dela Cara Por mais que a personagem né Não possa fazer muitas coisas assim Com um simples portal Ela pode acabar com uma luta Acaba com tudo Então sei lá O Hulk vem para cima dela Ela abre um portal E joga o Hulk em outra dimensão Por mais que o Hulk Seja super poderoso No caso do Scar Acabou a luta Para esses personagens Aqui no vídeo É bem difícil Vencer alguém como A América Chaves Que agora está dominando Melhor os seus poderes Isso sem contar Que ela é uma maga Ela está treinando ali Aprendendo várias coisas Talvez Numa próxima aparição Da personagem Ela já domine Completamente as magias Uma boa aprendiz de magia Na segunda posição do nosso ranking Temos Kidlock O deus da trapaça E sua versão mais nova E talvez até mesmo Mais maligna Que o original Esse foi retirado Cara e preso Da sua linha do tempo Pela AVT Após assassinar O seu irmão Thor Olha como que esse bicho é sinistro Até mesmo a sua variante Mais velha Disse que ele Deveria ser respeitado Já que todo o vazio Era o seu reino Mesmo não tendo Demonstrado Muitas das suas habilidades Ele foi capaz De sobreviver As ameaças Dentro do vazio Assim como o Aliaf Um ser que consome Tudo daquela dimensão E caso ele venha Demonstrar poderes mágicos No futuro Pode se tornar Até mais poderoso Do que as suas outras Variantes mais velhas Que a gente sabe Que são sim bem poderosas Utilizam das magias Asgardianas Para fazer o que bem entender Isso sem contar Que nem eu falei Ele é o sobrevivente O único sobrevivente Da sua realidade E ele matou o Thor Da sua realidade Ele matou um deus Asgardiano Filho de Odin Que ele deve ter matado Um Thor Bem mais novo Mas o Thor Ainda assim É um deus Tem vários poderes E ele tem um arsenal Também de poderes comuns Super força Super resistência Além desses poderes mágicos Aí né Então é o Loki Com certeza ele merece Essa posição Como eu falei Talvez o Ikano Se desenvolvendo um pouquinho mais Pode passar o Kid Loki Mas é que o Kid Loki Cara Ele já estava entre os adultos Parada sinistra Talvez o Scar Se ele for melhor adaptado ali Demonstrar alguns feitos Interessantes né Pode passar também Mas por enquanto Acredito que essa lista Tá bem justa E número 1 A personagem que pode Integrar ali A equipe dos jovens Vingadores Mais poderosa De todos Pode até juntar A galera aí Que não vê estela Eu acho A filha do Gor Ou a filha adotiva Do próprio Thor O mais criticado É que o filme Thor Amor e Trovão Tenha sido Ele foi responsável Por trazer as telas Um dos personagens Mais poderosos Já vistos No MCU A filha do Gor Cara morreu em seus braços Ainda quando o mesmo Não era possuidor Da Necro Sword E ela volta A das caras Após o desejo do Gor O seu pai A entidade Eternidade Ao retornar então Cara No mundo dos vivos Nos breves minutos Que ela aparece Ela mostra Ser capaz de atirar Rajadas de energia Mio que cósmica Dos seus olhos E o principal motivo De ela estar na lista É que ela pode também Levantar o Rompe Tormentas Algo que o Thor Disse ser impossível Para aqueles Que não são tão poderosos Não são poderosos O suficiente como ele E eu creio que vocês Também se lembram Do que o Rompe Tormentas Fez no Thanos Com todas as joias Do infinito Cara Isso garante então A personagem O topo dessa lista E ela utiliza muito bem O Rompe Tormentas Com ele ela consegue voar Se teletransportar Abrindo a Bifrost Cara Ela tem um poder destrutivo Muito grande Visto que todas as joias Do Thanos Quando o Thanos Disparou contra o Thor O que parou O poder das joias Aquele poder cósmico Foi o Rompe Tormentas Uma arma Uma verdadeira arma Dos deuses Tem teorias também Que diz que Ela é uma alienígena Filha do Gor E o Gor era um alienígena Então deve ter ele Umas habilidades a mais Do que um ser humano comum Mais super força Resistência e tal Só que dizem também Que por ela voltar a vida Pela eternidade Ela agora Se tornou uma filha Da própria entidade Eternidade Por isso Que ela tinha Aqueles poderes Nos seus olhos Cara Porque assim O Gor não tem aqueles poderes Ninguém da raça do Gor Tem aqueles poderes Então por que ela tem? Porque isso veio Da própria eternidade Então ela deve ter Alguns poderes a mais ali Que a eternidade Acabou colocando nela Ou simplesmente pelo fato De ela ter sido gerada Pelos poderes da eternidade O Thor tá treinando a menina Eles tão combatendo Alienígenas e coisas Pela galáxia Então ela já deve ter Um baita de um treinamento Então com certeza Ela é a mais poderosa Personagem que pode Vim a integrar ali Os jovens vingadores Acho que vai ser difícil Passarem esse nível De poder dela Talvez o Ikann O Skar Se eles se tornarem Mais poderosos Demonstrarem feitos melhores Mas ainda assim Acho difícil Como eu falei Ela tem um rompe tormentas Filha da eternidade E já tá aí Anos e anos de experiência Na frente dessa galera Mas e aí Concorda com esse rank? Deixa o like Se inscreve no canal Vou trazer mais pra vocês Comenta aqui Quais ranks vocês querem ver Aqui no canal